Logo das flores andaluzas 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 Velhos olhares lembram seu passado Jovens espertos procurando amor Crianças brindam com papai de lado E os que não amam só tem desamor A sinfonia de um banjo triste Ao som corrente de um madrigal Sinto que o bloco da saudade existe Pra que não morra o nosso carnaval Os favelas estão surgindo Chamando o carnaval Abrindo as flores andaluzas Abrindo as flores andaluzas Na folia geral Quantos povos não sei Nunca vi na folia geral A gente cantando Fazendo a folia geral Quantos povos não sei Quantos povos não sei Nunca vi na folia geral A gente cantando Fazendo a folia geral Fazendo a folia geral A gente cantando Fazendo a folia geral Fazendo a folia geral Cloa Ás Genius Mais Closes Observe Abre Abre Fal Grü Obrigado.